Quatro perfumes contratipos com qualidade suprema. Digo pra vocês que essas fragrâncias são equivalentes a muitos perfumes importados por aí. No geral aqui, são fragrâncias inspiradas em perfumes caros, perfumes de nicho ou até mesmo fragrâncias importadas de alto padrão. Por isso que eles têm um patamar de qualidade muito elevado, beleza? Pra saber tudo sobre eles, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiros e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram, beleza? Sem mais delongas, bora começar com este perfumaço da Casa In The Box, que inclusive é um lançamento, é uma novidade. Tô falando do Makaten, galera do céu. Esse perfume aqui é inspirado no Rassivar da Casa Nishane. Eu vou até borrifar aqui, porque o cheiro desse perfume é surreal. Uau! Uau! É uma novidade incrível. E eu tô muito viciado nessa fragrância. Ele chegou pra mim essa semana e eu não consigo parar de usar. Tô finalizando os meus testes pra em breve fazer uma resenha top pra vocês. Tem aqui uma similaridade de alto nível com o Rassivar da Nishane. Esse perfume aqui tem um patamar tão alto que ele supera muitos importados por aí. Traz aquela nota de abacaxi espetacular que a gente conhece, que é muito presente no Rassivar. Tem aquela pegada esfumaçada e também a base de musgo de carvalho. É espetacular, um perfume muito chique, muito elegante, com uma pegada mais formal, mais social, por aí vai, beleza? Quero falar também do Sailboat da Casa Sacrato Kif. Esse daqui é um inspirado de alto nível, muito similar, gente, ao perfume Prada Luna Roça Sport. Olha, a Sacrato faz um dos melhores perfumes inspirados na marca Prada em geral, porque eles conseguem replicar muito bem aquela nota de íris, aquela íris vegetal, muito presente nos perfumes da marca, né? Inclusive essa fragrância ficou demais, gente. Uau! Uau, uau! Que perfume delicioso, muito chique, muito elegante, mas olha, precisa gostar da nota de íris e precisa conhecer alguma coisa da Casa Prada. Pode ser o Prada Lome, o Prada Luna Roça, ele tem mais ou menos a vibe desses perfumes que eu mencionei. É claro, esse daqui é inspirado no Prada Luna Roça Sport, mas o Sport tem a vibe da íris, né? Da apresentação que a Prada coloca nos outros perfumes também, tá bom? Vamos agora a um perfume noturno, bombástico, quente, sensual. Esse daqui é um frasco que tá novinho, eu nem borrifei ainda. Por quê? Eu tive que dar esse meu perfume que eu tinha, tava mais ou menos com... Ah, aqui vai estourar nessa câmera, vou voltar pra câmera 1 aqui, ó. Eu tive que dar esse perfume que tava mais ou menos assim aqui, ó, com dois dedos, pra um amigo meu que pirou nessa fragrância, né? E eu precisei dar pra ele, de tanto que ele me encheu o saco mesmo. Aí eu dei pra ele. Peguei o frasco novo, esse daqui tá sem uso, tá? Tanto que já é na nova apresentação, que tem a plaquinha de forma diferente aqui. O Midi é inspirado no Naxos da Zerjof. Meu Naxos tá ali atrás, né? É um perfume que eu sou apaixonado. Tem uma nota de mel com tabaco surreal. É um perfume quente, sensual, noturno, perfeito pra baladas, pra noite, pra momentos assim. Pra finalizar, o Taurus da Terra, que é simplesmente incrível também. Essa fragrância aqui lembra muito o Amen Pure Malt, da Casa Mugler, que é uma casa de luxo. O Pure Malt tem uma nota de uísque maravilhosa, com aquele patchouli DNA, né? Da Casa Mugler. E a Terra faz um trabalho incrível aqui, como inspiração de alto nível. São perfumes assim, contratipos que não parecem contratipos, né? A qualidade deles, vamos dizer assim, a construção aqui, tem cheiro de perfume mais caro, sabe? Tem cheiro de rico, cheiro de perfume importado de fato. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se você gostou, deixa bastante like, compartilha, comenta, se inscreve aqui. Um beijo e até a próxima. Valeu!